A água não abre no venta, com a clareza e o brilho do cristal Não se gastou em mais malvida, com a morida, não vem pra te acertar Uma viagem, uma lua, com a marinha e em Guarujá Praia vermelha e pravela, na sua aberta você vai esperar A água não abre no venta, com a cor, 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 com a morida, não vem pra te acertar Valeu rapaziada, muito boa noite, obrigado pela presença de vocês aí Obrigado